Música Enviar o vosso Espírito Senhor E da terra toda a paz se renovar Entregar o vosso Espírito Senhor E da terra toda a paz se renovar Bendize, oh minha alma, oh Senhor Oh meu Deus e meu Senhor Como sois grandes Oh poderosas, oh Senhor São forças obras Encheu-se a terra com as forças Criaturas Entregar o vosso Espírito Senhor E da terra toda a paz se renovar Todos eles, oh Senhor De vós Espírito Senhor Que a seu reino pode Deis o alimento Os mais do que comer Eles recolhem Os amiz a vossa mão Eles se espalharão E da terra toda a paz se renovar E da terra toda a paz se renovar E da terra toda a paz se renovar Que a glória do Senhor Perdoe sempre E amém-se o Senhor Em suas obras E da terra toda a paz se renovar E da terra toda a paz se renovar Vou cantar assim o Deus Por toda a paz com as forças E da terra toda a paz E da terra toda a paz se renovar Enviar o vosso Espírito Senhor e da terra toda a paz e elevar. Enviar o vosso Espírito Senhor e da terra toda a paz e elevar. Enviar o vosso Espírito Senhor e da terra.